Muita gente utiliza o recurso de vídeos para eternizar momentos, guardar recordações O Poder Judiciário também tem recorrido às gravações, mas por outros motivos zelar pela fidelidade dos depoimentos prestados e agilizar o trabalho nas varas criminais A juíza não nos deixa mentir Antigamente as audiências criminais eram bem diferentes Olha, eu ainda sou do tempo que usávamos a máquina de datilografia Nessa época, a palavra audiência causava terror nos funcionários Existia um verdadeiro pânico entre os servidores Que ninguém queria, a grande maioria, fazer audiência Porque passava a ser um castigo Porque ele teria que ficar o tempo todo digitando E um ouvido muito atento, porque ninguém vai ficar gritando Ele não podia perder nada E o juiz, muitas vezes, tendo que ditar aquilo, tinha que já ouvir a próxima pergunta E logo em seguida a resposta seguinte Agora os depoimentos terão registro audiovisual A diretoria de informática do TJMG concluiu a implantação do projeto para gravação de audiências A gente implantou essa solução nas 296 comarcas do estado Em todas as unidades jurisdicionais com competência criminal É utilizado o computador, já implantado na própria sala de audiência das comarcas Nós implantamos uma webcam e um microfone neste computador Para que seja capturada a imagem e o áudio de todos os depoentes Do Ministério Público, do próprio magistrado O sistema permite que as partes mais importantes da gravação sejam marcadas Para que o magistrado consulte depois, de forma mais rápida Uma cópia da audiência é gravada em CD e anexada aos autos Os arquivos digitais também são armazenados para consultas posteriores Todas essas imagens são coletadas por um sistema, juntamente com o áudio Isso fica armazenado no computador da sala de audiência no primeiro momento E depois é tudo transferido para um servidor central da diretoria de informática De acordo com a juíza, a novidade encerrou conflitos que aconteciam durante a digitação Muitas vezes o magistrado não conseguia reproduzir com aquela fidelidade Que a parte espera que o depoimento da sua testemunha esteja E isso causava inúmeros protestos e às vezes conflitos com as partes Que geravam outro problema paralelo que tínhamos que resolver Isso hoje acabou porque a fidelidade está ali registrada E até os eventuais protestos já ficam registrados na ata A intenção é deixar a pauta de audiências menos sobrecarregada O que permitirá acelerar o processamento das ações penais E o objetivo já está sendo alcançado E nós conseguimos hoje, no mesmo tempo, fazer um número muito maior de audiências Música 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 Legenda Adriana Zanotto